Parou, parou, parou! O que você tá fazendo? Tô fazendo música com garrafa de vidro, você não tá vendo? Mas é isso mesmo que tá fazendo, né? Ficar batendo as garrafas desse jeito. Queria o que? Que eu comprasse um protetor de garrafas pra colocar dentro da sacolinha do supermercado. Ai, meu santo. Dá aqui esse negócio. Senhor, presta atenção. Coloca uma garrafa só, sobe a sacola até mais ou menos a metade e aí vira a outra parte ao contrário, formando uma espécie de uma bolsinha aqui, ó. Aí você coloca a outra garrafa dentro, dá uma ajeitada geral e duas garrafas que não batem mais. Pela simplicidade e praticidade eu acho que até valeu a dica, hein? Vamos dar aquele joinha pra ele parar de ficar pedindo e clicar no sininho, de alguém inscrever-se lá, senão vai ficar maravilhoso.